Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje vamos apresentar o teatrino. Já conhece o teatrino e a gente velha? Então vamos apresentar. Esta é a Mélia. Olá! E esta é a Ju. Olá! Vamos falar sobre o liso e esteja com muita atenção. Olá, Mélia! Olá, Ju! Então, estive a pensar. Está um dia tão bonito. E que tal se possamos brincar pelo mar? Boa! Vamos! Então vamos! Olha, Ju. Olha aí o peçaírio! Oh, Mélia! Está ali um gato, meu bem-vém! Ai, que me adoram! Olha, está aqui um gatinho! Vamos vir aqui com ele! Vamos! Estou tão feliz! Está um dia tão bonito! Como é que o resto da pessoa já ganha? Mas ainda vai! Vamos pegar o barco! Vamos! Iupi! Iupi! O que foi? Encontrei o euro! Vou poder comprar chupas, chupos, caracolos, bolsas, para todos! Vamos! Vamos correr! Vamos ao supermercado! Vamos, Mélia! Ah, Mélia! Espera! Não pode fazer isso! Lembras do que eu adoraria se encontrou na almeia que devemos ter ali o nosso físico? Não serve um pouquinho! Não importa, Mélia! Deus deve ser o que vai na nossa vida! Ah, sim! A coisa é um grande que devemos ser que é esse livro! Sim! Pois é! Olha, Mélia! Se encontraste o meu, não pode ser altíssimo! Ah, eu sei! São... São dez círculos! Foi o que a educadora me ensinou! Muito bem, Mélia! Então, já tirámos os dez círculos para Jesus! Agora sim, Mélia! Podemos comprar os doces! Vamos! Vamos! Ah, Mélia! Viste! O senhor vai dar um pouco para nós! Comprarmos os doces! Ele vai ser um pouquinho para cada um para de nós! Viste, amiguinho! Não te esqueças de lembrar sempre de Deus! Sim! Pois, quando agradecemos a sua palavra, eu tenho o melhor para nos dar! Olá, amigas! Olá! Hoje vou aqui a lhes ensinar uma música nova! Querem entender ou não? Sim! Sim! O que nós queremos aprender? Pequenos, pequeninos, vamos todos dizimar! Levantar o nosso dizim e a Deus apresentar! Estaremos cada dia ofertando ao Senhor um perfume bem suave no altar do Salvador! Por isso, meu amigo, venha comigo também! Para Jesus ficar contente, vê o seu melhor também! Pequenos, pequeninos, vamos todos dizimar! Levantar o nosso dizim e a Deus apresentar! Levantar o nosso dizim e a Deus apresentar! Estaremos cada dia ofertando ao Senhor um perfume bem suave no altar do Salvador! Por isso, meu amigo, venha comigo também! O que é que tu achaste sobre este teatrinho que falámos sobre o digno e a sua importância? Acho que este teatrinho foi muito fixo para as crianças, porque, às vezes, a gente fala dez porcento, se você tiver um erro, tem que tirar dez centímetros, às vezes, não percebem muito bem isso, mas, assim, com a turminha da fé, algo bem animado, entusiasmo a eles, eles percebem muito melhor o que a gente está querendo ensinar para eles! E aí conta-se que isso tem! O que você acha, professora Ana Silva? Acho que sim, que as crianças agora estão mais incentivadas e nós temos que mostrar que é, dá-lhe a palavra de Deus, falar com o dízimo, é uma promessa para que Deus abençoe, se nós lemos o dízimo, que Deus abençoe a vida financeira dos pais, dos avós, dos tios, que há crianças que vêm à escola e não vêm com os pais, nem com os avós, nem com os tios. Então, eles, se levaram aqui, se levaram uma aprendizagem sobre o dízimo, eles vão, quem sabe, se por vez daquela criança, um tio, um avô, que lhes traz conhecer dízimistas? Exatamente! Eu também acho que sim, dentro da violeta! Sim, é verdade, eu estive a pensar em uma coisa muito importante, a Bíblia diz que ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha, não vai se desviar dele. Vejam a importância, a responsabilidade que está em nós de ensinar a criança, então se nós começarmos a ensinar, nos ensinamentos, na palavra de Deus, com certeza, essa criança vai ter uma vida longa, em cima de tudo, com a bênção de Deus, não é? Sim, eu gostei imenso, imenso, porque eu tenho, e então se nós ensinámos os pequeninos, logo pequeninos, não é? Eles um dia vão crescer, nunca se vão esquecer, não se vão desviar, e fica para eles, e além disso, nós devemos esquecer o que é um exemplo, nós temos que praticar primeiro, para depois poder ensinar a eles, não é? Eles têm que aprender, eles têm que aprender, isso é o que diz, a questão da palavra de Deus, pois é, doutora Tânia, e então, o que é que tu achas? Eu acho muito bem, e com essa pessoa, foi muito mais fácil, é muito mais fácil para eles, entender a história que dizem, pois é, é através de palavras simples, já que as coisas tão simples e básicas, que as conhecem, que as torbem, então, o espírito da palavra, que nós pedimos fazer aqui, foi uma palavra, uma mensagem, e passamos também uma mensagem para todas as educadoras, para que elas vejam e tenham gosto, força, para passar a palavra de Deus para os pequeninos, porque amanhã, com certeza, vamos ver o fundo do nosso trabalho na escola. Música Música Música